A chuva passou aqui agora, vaqueirão. A chuva passou agora, choveu bem, chuvinha boa, ainda tá chovendo, ainda tá dando uns pingos aí. Tá dando uma rota aqui, tá dando uma rota aqui, fazendo um vídeo sim pra vocês, vaqueirão. Tá dando uma rota aqui. Tá dando uma rota aqui. Tá dando uma rota aqui. Anima companheiro, fala alguma coisa aí, conversa aí um pouco aí, conta um caso aí. Esse companheiro não é parado demais, vaqueirão. O companheiro é calado. O companheiro só fica na dele ali, não conversa, não tô com ideia. É, é, é. É, é, é. É, é. Choveu bastante aí, mas já limpou também, ó. Tá limpando já, só pra ali que ainda tá chovendo um pouco ainda. O sertão já é bom, ainda mais o sertão chovendo, né, vaqueirão. O sertão chovendo aí fica bom demais. E aí 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 Pega de boi no mato Esse Robinho não dá conta nele não Na boca do mato aí Ele vê o boi partir aí e já era, viu Robinho Pega de boi Pega de boi Pega de boi Pega de boi Vou dar os buracos Essa manga é cheia de buracos A manga é cheia de buracos É perigoso Perigoso demais Então da uma carreira Uma manga dessa aqui Cheio de buraco A malva Tapa o buraco aí Com a mão dentro Olha uma queda Pézinho de imbu aqui Não tem imbu Eu sei que o nome certo é umbu Mas eu falo é imbu mesmo Imbu O que adianta falar umbu E uma hora você esquece e fala imbu Então fala logo como você Fala né não vaqueirama Sem frescura Pede imbu aqui Imbu Não é que não é só imbu e pronto Acabou Tem imbu não vaqueirama Tem imbu não Não né não vai Fala que não se atralou Não vai ficar Tchau, tchau. 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 Tchau.